Música Ah, em verdade eu vou ter que dar uma deitada rápida Rapaziada Não sei se isso é bom ou se isso é ruim A primeira parte é muito boa Só de saber que Sante Ceia Vai estrear em abril na Netflix Já saiu até O pôster da Netflix Olha que da hora Para o segundo semestre, se não me engano, de abril De 2019 E o pacote não é só esse, rapaziada Quem tá acostumado, quem já viu Quem adora Ultraman Ah, papai aqui Claro, vai estrear também Ultraman, velho Uma série totalmente bacana Da Netflix Totalmente, talvez, diferente daquilo que a gente tá acostumado De ver o de Ultraman, né? Hum, eu tô muito animado pra ver isso E você não tá, não? Pois é Chega 2019 Acaba 2018 Chega Ceia Chega Ultraman É... Rapaziada, é loucura total Celula e Capro Venha beber Não tá vendo Assistir o Sovica Porque aqui O meteoro de Pegasus acontece E a transformação Ultra É demais